Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. Hoje nós estamos com uma super promoção nas nossas lojas virtuais, nos dois primeiros links na descrição desse vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na internet, seja o nosso aluno, estude conosco. Você pode adquirir os nossos cursos em DVDs com ou sem kit didático, livros técnicos impressos com 20% de desconto e os nossos cursos por download na plataforma Vimeo ou por download normal com 40% de desconto. Aproveitem. Nesse final de semana vai até segunda-feira, nessa segunda-feira próxima. E também, se você quer adquirir os cursos em quantidade maior, você tem os nossos pacotes. Aproveita nossos combos de seis cursos e todos os cursos da Burgos Eletrônica também, nas nossas lojas virtuais, estão aparecendo aí no vídeo as promoções que eu falei para vocês. E hoje à noite, como de costume, nós temos a nossa live no canal Burgos Eletrônica do YouTube. Aproveitem. A nossa live começa às 7 horas. Tá bom? Então, muito obrigado e aproveitem as nossas promoções de final de semana.